Diário de Santa Faustina Meus irmãos, minhas irmãs, Hoje vamos meditar o parágrafo 732 e 733 do Diário da Divina Misericórdia. Assim fala Santa Faustina, A grande majestade de Deus, que hoje me penetrou e continua a me invadir, despertou em mim um grande temor, mas um temor reverencial, e não um temor servil, que é muito diferente do temor reverencial. O temor reverencial nasceu hoje em meu coração, do amor e do conhecimento da grandeza de Deus, que é uma grande alegria para a alma. A alma treme diante da menor ofensa a Deus, mas isso não a perturba, nem ofusca sua felicidade. Onde o amor é o guia, aí tudo está bem. Acontece-me que enquanto ouço a meditação, que uma palavra me leva à união mais estreita com o Senhor, e não sei mais o que o Pai está dizendo. Todo o meu espírito mergulha nele, e no instante conheço mais do que o durante longas horas de reflexão e meditação mental. São luzes repentinas que me permitem conhecer as coisas como Deus as vê, e isto tanto nas coisas do mundo interior, como também nas do mundo exterior. Rezemos, Oh sangue e água, que jorraste do coração de Jesus, como fonte de misericórdia para nós, eu confio em vós. Ó sangue e água, que jorragens do coração de Jesus, como fonte de misericórdia para nós, eu confio em vós. Ó sangue e água, que jorragens do coração de Jesus, como fonte de misericórdia para nós, eu confio em vós. Santa Faustina, rogai por nós, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.